É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sol, terra e cor. Não são só os gaúchos que estão de braços abertos para receber você. As estradas já estão abertas, o comércio já está aberto e o coração está mais aberto do que nunca. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sol, terra e cor. O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul e agora queremos abraçar o Brasil. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, 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 terra e cor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais florece é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais florece é o amor. A gente vai amar ver você por aqui. Visite o Rio Grande do Sul. Vai ser inesquecível para você e para nós. É o meu Rio Grande do Sul.